Bem, só para vocês saberem, olha aqui esta animaçãozinha aqui. Vocês conseguem imaginar quanto que é difícil? Os animadores aqui sabem, né? Quanto que é difícil fazer esses dedinhos parecerem reais quando você tem uma ação? Eu só fiz a ação do movimento dela. A inteligência artificial fez os dedinhos. Entendeu a parada? Por que a inteligência artificial é importante? Deixa de ser besta, Xará. Aprende!